A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara iniciou nesta terça-feira a discussão do relatório do deputado Bonifácio de Andrada que rejeita o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco pelo Supremo Tribunal Federal. Eles foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça e organização criminosa. Agora cabe à Câmara decidir se autoriza ou não a investigação. A expectativa é que o relatório seja votado já nesta quarta-feira após o encerramento dos debates. Uma fila de deputados se formou logo cedo para garantir um lugar na lista de inscrições dos debates que atravessaram o dia e entraram pela noite. Todos os 132 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, 40 deputados não-membros e todos os líderes partidários puderam se inscrever. Cada parlamentar só podia falar uma vez e alternadamente, um contra e outro a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer e dois ministros do governo. Essa organização criminosa que foi formada, chamada de Quadrilhão do PMDB, ela foi criada exatamente para arrecadar propinas. Isso ficou muito claro com todas as provas, gravações que foram trazidas aos áudios. E é claro que na denúncia está demonstrado de maneira cabal a relação, a interconexão que existe entre o presidente Michel Temer, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que também foi ministro, inclusive, do governo Michel Temer, Gedel Vieira Lima, que foi pego recentemente com 51 milhões, o Rocha Loures, que foi assessor pessoal e deputado aqui do Michel Temer, Eliseu Padilha, que é o chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, que inclusive recentemente foi aprovada aqui uma medida provisória para dar foro privilegiado ao senhor Moreira Franco. Essa denúncia partiu de dois irmãos que são marginais, eles que confessaram que são marginais, eles confessaram, e que deve hoje para o Brasil 18 bilhões de reais que foram emprestados na época do governo Lula e do governo Dilma. Deve e não pagaram. E aí eles, juntamente, conforme as gravações que estão aí, que também pode vir atrás, conforme Rodrigo Janot, conforme eles, que ele estava fazendo todo um trabalho junto com o Rodrigo Janot para derrubar o presidente Temer. O senhor Michel Temer não tem que dar uma declaração sobre os 500 mil reais que foram encontrados com o senhor Rodrigo Rocha Loures e que diz isso no diálogo com o senhor Joesley? O senhor Michel Temer não tem que dar nenhuma declaração e nem responder política e juridicamente ao fato de o seu principal interlocutor na presidência da República estar sendo acusado de montar, repito, um apartamento com 51 milhões de reais? Mas o Funaro, em nome da sua salvação, inventou de tudo. E os jovens deputados advogados desta comissão ignoram este perfil de um bandido. E é em cima deste bandido que o Janot, associado ao Wesley, que provocaram a segunda denúncia. Eu tenho absoluta confiança no jurista, num deputado probo, um dos mais idosos experimentados do Brasil, que é o deputado Bonifácio de Andrade, que falou de Funaro, falou das supostas provas, não sei onde elas estão. Deputados da base falaram menos, argumentaram que a suspensão do processo daria estabilidade à economia e acusaram os denunciantes de tramar golpe contra o presidente. A oposição usou todo o tempo disponível para atacar o governo Temer e aposta num resultado diferente na votação dessa segunda denúncia. Nossa expectativa é ter mais votos para essa segunda denúncia aqui na CCJ do que tivemos na primeira e muito mais votos do que tivemos na primeira no plenário da casa. Isso porque o governo se encontra muito mais frágil, as novas delações reforçam a denúncia. A oposição está no seu papel. O papel da oposição hoje é atrapalhar, é postergar, é adiar. É o papel da oposição. Então, nós que somos situação, nós devemos trazer a discussão para o caminho da responsabilidade e é por isso que vamos derrotar essa proposta, essa denúncia, tanto aqui na CCJ quanto no plenário. O relator demonstrou confiança na aprovação do seu relatório contra o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. No meu entender, a atual denúncia é menos grave que a anterior. Ou melhor, hoje é menos grave. A antiga era mais complexa, mais difícil de ser explicada. A atual é mais fácil. A atual se resume no seguinte, gente. É uma coisa muito fácil. Tudo aquilo que o presidente da República fez e realizou depois da posse dele pode ser objeto de acusação. O que aconteceu antes da posse dele está fora daqui do debate. O presidente da CCJ acredita que pode concluir os trabalhos nesta quarta-feira. Houve um requerimento ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para que ele nos conceda um prazo de até três sessões a mais para que possamos terminar o trabalho da Comissão de Constituição de Justiça. O presidente Rodrigo Maia haverá de deferir esse prazo e a nossa previsão é que nem utilizemos essa prorrogação de três sessões. Nós possamos terminar amanhã com a votação na Comissão de Constituição de Justiça.